Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês essa encomenda. E eu vou mostrar direitinho como que ela ficou, o tanto que eu gastei pra tá fazendo, tá? Os materiais tudo certinho. Queria tá convidando primeiro você que ainda não tá inscrito aqui no canal, a tá se inscrevendo, ativando o sininho com as opções todas pra não perder nenhum vídeo novo, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos também, tá bom? Então vou gravar aqui pra vocês rapidinho, porque eu já vou tá embalando aqui pra entregar pra cliente, então não vou ficar enrolando. Olha que gracinha, isso aqui é uma capa de panela de arroz elétrica, né, pra 10 xícaras. Fiz nesse modelinho aqui, olha que graça que ficou a flor. Nossa, eu amei, ficou muito, muito bonito. Eu utilizei aqui o barbante vermelho, tudo ordem 6, tá? Barbante vermelho, aqui um mescladinho e o cru. O que eu gastei aqui de cru foi mais ou menos 243 gramas, de vermelho 40 gramas e do mescladinho 12 gramas, tá? Deixa eu já aproveitar e pesar aqui também, que aí eu já mostro pra vocês o peso e depois eu coloco na panela de arroz aqui pra vocês ver como que ficou. Ó, tô aqui com a minha balancinha já zerada. Ó, o total, ele ficou com 293 gramas, tá? Eu tô gravando aqui na minha cama, porque meu filho tá lá na sala e ele é muito barulhento. Aí não vai deixar eu gravar. Eu vou tá colocando aqui na panela pra vocês verem como que vai ficar, tá? Ó, coloquei aqui, olha que bonitinho que ficou, ficou certinho, ó, a altura também, tá? Ficou certinha. Eu não consigo mostrar muito bem, porque eu não quero mostrar o fundo aqui da cama, que tá tudo uma bagunça. Olha que bonitinho. Ó, ficou certinho. Pra panela de 10 xícaras. Nossa, eu amei esse modelo, ele ficou muito, muito bonitinho. Fiz aqui o biquinho simplesinho. Segui a videoaula, né? Fiz algumas adaptações assim, eu não digo, né? Mas tive que fazer duas carreiras a mais aqui, pra dar o comprimento, né? E eu acho que duas carreiras aqui também, pra dar a altura certinho, né? Pro meu ponto. Eu utilizei a agulha 3,5 e ela foi toda feita no barbante número 6, tá? Deixa eu tentar medir pra vocês aqui, né? Só pra ter uma noção mais ou menos do tamanho. Porque, na verdade, eu põe uma panela de arroz de 10 xícaras, então... Ó. Calma aí. Ó, mais ou menos ele ficou com 30 centímetros de diâmetro, né? Bem em cima. Ai, vamos ver se eu consigo pegar a altura aqui pra vocês. Deixa eu colocar bem aqui pertinho. Como a mão é mais difícil, mas eu queria mostrar pra vocês aqui tudo certinho. Ó. Então, daqui, até ali embaixo, ele ficou com mais ou menos 22 centímetros de altura. Tá? Eu queria poder gravar pra vocês lá no balcão da cozinha. Mas eu já tentei gravar o dia inteiro, não consegui. Tá meio corrido aqui pra mim. Então, eu vou gravar aqui mesmo, que é mais no quarto, que é mais silencioso. E já embalar pra poder levar pra cliente. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, tá bom? E não se esquece de se inscrever também no canal. Tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!